Olá, hoje vou falar de uma erva que faz você emagrecer muito rápido então você não pode nem tomar em excesso além disso, ela regula a pressão arterial, abaixa a glicose combate reumatismo, dores de garganta é um anti-inflamatório natural eu estou falando das folhas de pitanga além de tudo isso, ela é um calmante natural vou te ensinar agora como vai fazer o chá você vai precisar de 600 ml de água coloque no seu fogão para ferver, 600 ml não coloque um litro para sobrar para o outro dia faça para tomar no dia, tá bom? 600 ml de água coloque para ferver, deixe ferver está fervendo e assim que ferver coloque 15 gramas de folhas de pitanga se você for colocar verde, coloque aí a base de umas 20 folhas de pitanga ok? então coloque 15 gramas de folhas de pitanga ou 3 colheres bem cheias de folhas de pitanga antes de apagar o fogo, é só colocar as 15 gramas misture deixe ferver por 3 minutinhos leveu 3 minutos, apaga o fogo e deixe esfriado as folhas de pitanga vêm assim você encontra em lojas de produtos naturais está morninho o chá de pitanga agora coe e tome 3 xícaras ao dia uma antes do café da manhã outra antes do almoço e outra antes do jantar divide essa porção em 3 xícaras ao dia o chá de pitanga também acaba com febre e também acaba com diarreia e para você que quer emagrecer junto comigo essa semana, de 3 a 5 quilos com o chá de pitanga ok? fique com Deus beijos tchau, tchau tchau